Um abraço, Denver, amigo telespectador do RTV, a sua notícias, Cláudio Tencati, é o novo contratado do Cristina Esporte Clube, profissional, que já trabalhou no Brasil de Pelotas, no Londrina, reforça o Tigre, vem com a missão de tentar colocar o Cristina na Série B do Campeonato Brasileiro. Cinco jogos, a missão do Tencati, que já vai trabalhar com o Eleico nesta quarta, vai observar o jogo da Copa Santa Catarina, amanhã, três horas, contra o Havaí, e claro, vai ser apresentado amanhã, depois do jogo, ou quinta-feira de manhã, na saga de imprensa, Clésio Buric. Então, o Tigre segue trabalhando bastante, a expectativa é grande, e agora o Tencati vai conversar com o Eleico, porque domingo já tem partido importante contra a equipe do Ituano. Na Copa Santa Catarina, o Lalo trabalhou bastante, amanhã vamos trazer mais detalhes, projeção de time, amanhã tudo a gente conta no Esporte Show, eu sou Hamilton, o Magelo, o Andrei, o Tia Minasso, e claro, contando com a sua audiência.